Gente, pode trazer um pouquinho de paz nesse programa, viu? Olha... Pode falar. Bom dia, meus amores. Bom dia, Cro! Eu só vou falar uma coisa pra vocês, de verdade. O que é que eu perdi? O que é que eu cheguei atrasado aqui? Porque o P falou, corre lá que tem alguma coisa acontecendo aqui no estúdio. É, é... Não, Chloe. Vou falar aqui. Deixa eu... Tadeu, deixa eu falar no ouvido dele. Eu não sei como é que eu vou explicar isso. Ô, Chloe, eu não sei o que que é. A gente tem a balada do Vienta aqui. E aí eu tirei a camisa porque a gente tava dançando e tal, mas foi... Foi isso? Foi isso, foi isso. Mas foi um momento de descontração, um momento de extravasar. Um momento de extravasar. É tanta alegria que sai pelo nariz, sai pela orelha. E aí a gente precisa uma hora extravasar isso. Tá, mas se fizer isso... Aqui na rádio? Aqui na rádio, aqui no estúdio. Os ouvintes gostaram? Os ouvintes gostaram, gostaram. Espera aí só um minutinho, então. Você me dá um tempo? Claro, fica à vontade. Só um minutinho. Alô? Pê? Sou eu, bebê. Calma, não precisa ficar bravo, meu amor. Eu já descobriu o que foi. Esses meninos, eles têm alegria no corpo, na mente, na alma. Eles exalam a alegria. É. Não, não. Não, menino aqui. Sabe aqueles velhos besta que começam a se achar que tá novinho? O homem vinheta, é. Aqueles velhos babão besta. Então, ah, não. Tá gostoso, viu? Fala Pê. Mas tá gostoso. Pera aí um pouquinho, Pê. Oi? Tá gostoso. Tá gostoso. O Tadeu falou que tá gostoso. Então tá tudo bem, meu amor. Eu vou... Para com ciúmes, você também é gostoso. Tá bom? Beijo, meu amor. Tem croissant no forno. Muito bem. O Cro, bom dia. Está no ar, o quadro Cro, sem frescura. Bom dia, meus amores. Manda mensagem pra gente agora. No 11... Corre, gente. Quem quiser ovo aí, ó. Vai sair daqui a pouquinho uma leva, tá? Então é ovo de Páscoa, viu, gente? Não é ovo de Páscoa. Não é. Não é. Ó, manda a tua foto. Tua foto de corpo inteiro. Eu não tenho o seu zap. Procura dar uma analisada. Não, Clodo. Não é a sua, não. Tô falando com o ouvinte. Ah, tá. É, exatamente. Então, manda pra gente aqui. O Cro vai analisar. Vai dizer onde você acertou, onde você errou, se você deveria ou não ter mandado. Pode mandar o que quiser, viu, gente? Manda aqui 1137... De roupa, sem roupa. Isso. Manda de roupas de banho, biquíni. Manda aqui 11374313. Mande a sua foto pra gente, tá? Já começou com uma modelo aqui de cara, hein? Ai, meu Deus do céu. Eu adoro. O pessoal tá começando a pagar aqueles... Sabe aqueles ensaios bonitos, tal, que a pessoa paga? Ah, é verdade. Posta na internet e tal. Começando a pagar isso pra aparecer aqui no Curo Sem Frescura. Ai, que bom. Meu amor, eu gosto dessas pessoas que gostam de qualidade assim como eu, não é? Exatamente. Eu também fiz ensaio ontem. Acredita? Coincidência, não é? Ai, que legal, Curo. Fiz. As fotos estão na nuvem. É a Thalita. Thalita em roupas mínimas, hein? A Thalita fez uma foto sexual, não é? Muito bonita. Ela colocou assim... Ela jogou uma blusa, gente. Ela só vestiu a blusa de manga comprida, ficou de costas e soltou a blusa até a metade das costas. Parecia as costas inteiras. Muito sexy. Muito sexy. Muito sexy. Aí, ó. Ela tá com uma sandália amarela. Sim. Coxas bonitas. Coxas bonitas. A camisa deve ser do namorado, do marido, não é? Ou dela também. Pode ser um blusão feminino. Pode ser também. Né? Pode ser também. Fez uma make. Certo. Olha só. Jogou um óleo no cabelo. Sim. Deixou escorrer, ficou bom. É. Tá numa cortina. A cortina tá boa, tá branquinha. Essa marca de bronzeada aí é de fita isolante, não é, Curo? Deixa eu ver, meu amor. Tá com toda a pinta de ser. É, quando é muito fininha e certinha, é fita. É, é, é. Eu, particularmente, eu, eu, eu não curto. Você não gosta de bronzeamento de fita isolante? Não gosto, meu amor. Eu gosto do bronzeamento com biquíni. Eu acho que as mulheres deveriam fazer, quando fossem no, fazer esse bronzeamento de biquíni, porque fica uma marquinha mais natural. Ah, fica mesmo. Se percebe quando é com fita, porque, Curo, mas aí você tá indo contra as pessoas que têm um bronzeamento artificial. Pois é, é. Não tô indo contra, meu amor, só tô sugerindo. Eu sou estilista, meu amor, posso sugerir o que eu quiser. Então faz o seguinte, eu vou embora. Não, não, pera, pera, volta aqui, Curo. Não, pera, pera. A sua opinião é a sua opinião. Você pode dar a sua opinião. Tá? É, ué. Bom, uma pena que eu tô só vendo lá a marquinha das costas, né? É, é, uma pena. É, eu queria... Não dá pra ela levantar essa blusa? É. Como é que vai levantar, pera? Se você tirou... Talita, se você tirou essa foto com a blusa levantada, manda pra gente essa versão. É, mas eu gostei, viu? Pra gente analisar o resto da marquinha. Gostei, eu vou dar oito pra ela. Nota oito pra ela. Por que não dez? Bela nota. Não, pera aí, volta aqui, Curo. Volta aqui. Mas estamos tão longe, né, bebê? É oito é oito, a gente tá muito longinho, né? Tá muito longinho. Não, se você quiser... Você sabe mexer no WhatsApp? Você lembra como é que mexe no WhatsApp, Curo? Lê? O quê, meu amor? Eu sou totalmente atualizado. Você fica aqui, ó, vai aparecer fixada as fotos. O P não gosta. Eu vou desfixar. O P não gosta, Bia. Não gosta, não curte. Nossa, a gente já brigou tanto com esse negócio de WhatsApp. Só que assim, eu pedi... Posso falar uma coisa? Pode falar. Você tem uma das coisas mais ridículas que eu acho. Inclusive, fica uma dica aqui para as mulheres e para os homens. Sim. Para com esse negócio de fuçar do celular do seu amado ou da sua amada. Não faz isso. Posso falar uma coisa? Fala, Curo. Primeiro que é uma privacidade da pessoa. Sim, exatamente. Primeiro. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas quem não deve, não teme. Meu amor, posso falar uma coisa? Nós somos seres humanos e todo mundo deve, todo mundo peca. Todo mundo tem um negocinho ali. Eu não vi, meu amor, quem não tem um papinho, quem não tem uma conversinha, quem já não recebeu um nude. Não adianta, meu amor. Aí você vai falar assim, ai, Curo, então, ele que sabe ou ela que sabe. Se eu achar, vai ter briga. Então, tá bom, meu amor. Deixa eu falar uma coisa. Enquanto chega a foto, tá? Tá bom, Curo. Enquanto chega... Eu sei disso que eu já briguei demais com o Pedro. O dia que ele fuçou, que ele encontrou uma foto do anjo Gabriel fazendo crossfit... Crossfit. Tá, mas explica como é que é, Curo. Não, o que eu quero explicar é o seguinte, meu amor. Você vai lá, fuçou. Ai, deixa ele dormir que eu vou colocar a senha. Deixa ele dormir que eu vou... Aí vai e fuça. Aí vai lá e encontra um papinho com uma outra menina. Por que homem é sem vergonha e mulher também? Aí ela encontra o papinho ou ele. Ai, gente, faz o escândalo, briga. Ai, meu Deus. E vira um furdúncio na vida. Vira mesmo, Curo. E sabe o que acontece? E depois esquece. E acabou. Continua a vida. Ai, quer descobrir. Ai, e se eu pegar de novo? E se eu pegar de novo, meu amor, você vai pegar quantas vezes você fuçar? Então para de fuçar, meu amor. Viva a sua vida. É isso. Viva o que... Se você procurar, vai achar coisas horríveis. Vai achar. Não fuça. É conversinha sem vergonha. É uma curtida num post do Neymar. É coisa... Bastaria. Bastaria. Viva a sua vida, meu amor. Seja feliz. É isso, é isso. E outra. É tão gostosinha uma paquera do celular. Ai, que o pelo me ouça. Ô, Curo. Vamos seguir aqui? É o final 14 e 28. Tá fixado aí. Ai, adoro trocar um nude, gente. Tá fixado aí, Curo. Como é que é o nome dela? É 14 e 28. O nome dela é Mauricéia. A Mauric... Olha só a Mauricéia. Tá cheipada. Olha, magrinha, né, meu amor? É, então... Esse tipo de corpo permite-se olhar esse vestidinho bem curtinho e apertado, porque marca o corpo. E ela tá linda, né, gente? Tá maravilhosa, maravilhosa. Tá linda. Ela colocou uma sandália nude, né? Sim, sim, sim. Tá com o vestidinho branco bem apertadinho. Ela tem um corpo esguio. Isso aqui, meu amor, pegaria de olho fechado. Curo, 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 Curo. Respeita o vínculo. Ô, Curo. Aí não é porque... Peraí, profissionalismo, Curo. Quando eu chego na terra, eu me transformo. Agora, meu amor, o que não combinou com o seu vestido, olhando bem, foi essa toalha de TNT rosa na mesa, meu amor. Essa toalhinha não pegou bem, né, Curo? Meu amor, olha o detalhe do copo combinando com a toalha. É verdade. Isso é verdade. Ela foi numa festa de aniversário ou de casamento, que eu vou te falar. Eu adoro o pobre, porque pobre capricha na devoração. Olha a cadeirinha amarela da devassa. É verdade, velho. Olha a cadeira amarela da devassa. Não conseguiu colocar rosa ali na cadeira, só na mesa. Se não tem a toalha pra enfeitar, vai naquele... Sabe no 1,99? Sei, sei. Tem aqueles rolos de TNT de todas as cores. Ai, me vê o rosa. Comprou 20 metros pra decorar as mesinhas. Perfeito. E depois usa esse mesmo TNT pra limpar o chão quando o cachorro mija. Mas ficou legal, ficou bonito, ficou interessante. Ficou em cima da mesa, já tem um pratinho que ela devorou um bolo aqui. É bolo ou ração de cachorro isso aqui? Que ração de cachorro? Parece feijão, não parece? Eu lendo de longe, não parece feijão? Que festa é essa, né? Mas tá bem. Olhando pra ela, gostei, meu amor. Vou dar 8,5 pra ela. Nota 8,5 pra você. Parabéns. Agora, olha o detalhe do dedo indicador dela que tá com a mão na cintura. Cadê? Cadê? Olha o dedo indicador dela. A mão na cintura. Ah, tá pintadinho diferente de rosa. O esmalte combinando com a mesa. Ela pensou em tudo, em tudo. Em tudo, meu amor. Linda. Parabéns. Ela escreveu que a gente é demais. Você que é, Mauricélio. Você que é, meu amor. Um beijo pra você, viu, linda? Um beijo. Eu queria saber embaixo desse vestido o que que tem. Para, Clu, para. Se tava combinando com a mesa. E será que a calcinha é rosa, gente? Olha, vou falar. Se a calcinha for rosa combinando com a mesa, a festa é dela. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Crô, é... Agora nós temos o final 9770, é esse? Isso, pra fechar aí. É a Eliana Regis de Itajaí. A foto não tá com uma boa qualidade, não. Você dá um zoom, ela perde um pouco de qualidade, né? É que tá longe. Esse tipo de foto é o tipo da foto da mulher que fala assim, primeiro vai longe. Depois pega de baixo pra cima. Isso aqui é pra disfarçar, não é, meu amor? É. Mas posso falar, como é que é o nome dela? É técnica, né? É a Eliana Regis de Itajaí, Santa Catarina. Eliana Regis, você não tem que disfarçar nada, meu amor. Você tá maravilhosa, bela. Colocou um biquíni, embaixo um laranja meio degradê, em cima um topzinho meio que com tirinhas. Olha que bonito, gente. Eu amei, meu amor. Linda, linda. Ela tá numa escada, é aquela escada da vida de quem não tem um propósito na vida. Como assim, Crô? Não tem fim a escada. Você tá vendo que ela sobe e não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum, hein? Isso é a vida de pobre, gente. Que vai subindo, vai subindo, não tem destino, não chega a lugar nenhum, é indeciso. É uma foto artística que representa muita coisa, né? Representa nada. Belíssima. Pena que tá um pouco longe, viu, meu amor? É, pois é. Mas é linda, linda. Linda, maravilhosa. Gostei do umbigo dela. Você consegue ver o umbigo dela daqui? Ah, vejo, meu amor. Tô dando zoom. Ah, é verdade, ó. Na verdade, eu dei zoom em outra coisa, mas apareceu o umbigo. Perceba na sua mão esquerda que tá segurando na grade? Ela tem uma pata de caranguejo. Parece mesmo. Porque é mesmo. É uma pata de caranguejo. Gente, que aleatório. Não, não é, cara. É que parece, né? Ela tá com uma pata de caranguejo, gente. Gente do céu. Que doideira, hein? Ela tá com uma pata de caranguejo e um pé com frieira. Não, não é, Crô. Um beijo pra você, Crô. Obrigado pela sua parte. E pra ela. Nota 9 pra você, Crô. Vai com Deus. Um beijo no seu coração. Beijo, meu amor. Olha, o P tá bravo com o que eu falei no negócio do WhatsApp. Tô indo, P. Vou te fazer massagem. Pera, bebê. Tchau, Crô. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.